Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Julinho03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Rapaziada, hoje é dia de eu falar a minha opinião do dono como proprietário da Sara 300 há pouco mais de 3 meses, aproximadamente, mais ou menos 3 meses. Muito feliz até agora com a moto, vou falar para vocês o que eu estou achando dela até aqui, alguns pontos positivos, negativos. Antes, se você quiser ficar por dentro dos nossos sorteios de motos, as nossas ações entre amigos, tem um link aí na descrição do vídeo, que é para você entrar no grupo e ficar por dentro dos anúncios que fazemos lá, tá? Sempre estamos trazendo motos lá para sortear, sempre tem novidades, nossas ações entre amigos e sempre num preço bem acessível para vocês e com um número de cotas pequeno para aumentar as chances de vocês ganharem. Agora sim, vamos para o assunto do vídeo, que é falar sobre a Sara 300, vou apresentar ela aqui para vocês antes, vou mostrar aqui a versão standard, que é a minha. Quem segue o canal viu aí que eu tive a oportunidade de testar lá na Faria Motos, a Sara 300, versão Adventure, que é aquela linha que seria a versão mais completa, é basicamente a mesma moto, tem o mesmo motor, o mesmo conjunto, com exceção que ela tem alguns acessórios a mais, como por exemplo, a bolha, tem também o protetor lateral e tem um protetor aqui embaixo de motor, na versão Adventure. E o grafismo, alguma adesivagem a mais também, e uma cor diferente, aquela cor que eles chamam de deserto. Agora vamos mostrar um pouquinho das características dessa moto, destaque para o escapamento, que ele tem uma proteção aqui para não deixar queimar a perna do garupa, já que ele vem bem do lado, algumas pessoas até questionam, falam, cara, será que isso aqui não queima o garupa não? Não queima galera, inclusive eu estava andando com a moto até agora há pouco, isso aqui não é tão quente, fica quente, lógico né, mas o garupa não encosta, até porque ele projeta a perna aqui para frente, e a aproximação aqui não vai gerar calor, principalmente com a moto em movimento, que vai ventilando e acaba refrigerando essa área. Outra coisa, motor, eu acho que a Honda poderia ter colocado ele inteiro em preto, ficaria esteticamente mais bonito, valorizaria mais o visual, mas está bom, pelo menos essa parte aqui já vem preto, antigamente a Honda deixava todos os seus motores aí, cor prata, e agora está vindo pelo menos alguns detalhes na cor preta, mas acho que ficaria melhor, como eu disse, se fosse tudo. Essa moto tem regulagem de corrente, via esse tipo de sistema aqui, uma espécie de catraca, você consegue regular, esticar a corrente por aqui. A Honda fez isso na intenção de facilitar a vida dos usuários. Tampa de combustível estilo airplane, ela tem uma entradinha aqui do tipo C, quase derrubei o celular aqui, ó, se eu consigo filmar para vocês, é uma entrada do tipo C, para você carregar o seu celular, e tipo C, geralmente, tem aí o benefício de carregar mais rápido o seu celular, tem uma recarga melhor. Vou ligar aqui a moto, para mostrar para vocês o conjunto óptico, aceso, claro que não vai ficar tão bom quanto vê a noite, né? Detalhe, não precisa acionar a embreagem para ligar a moto, algumas motos necessitam que você acione a embreagem para poder estar ligando, não precisa disso. Curiosidade, vou deixar o pisca-alerta aqui ligado para vocês verem, o farol só acende se você ligar a moto, mesmo que você acione a ignição sem dar partida na moto, ele fica apagado. Conjunto óptico aí, full LED, vou mostrar a lanterninha para vocês, bonita também a lanterna, e o ronco, monocilindro, característico, destaque, o acelerador que responde facinho, só um toquezinho, mesmo ele não sendo um acelerador eletrônico, ele é bem suave. Vou mostrar as funções do painel aqui agora para vocês. Bom, aqui você conta com o painel totalmente digital, tem indicador de marcha, você vê o contagiro aqui, relógio na parte superior direita, tem o consumo instantâneo, aliás, perdão, esse aqui que está na parte inferior direita é o consumo médio, do tripiá, isso aqui é o tanto de combustível que tem na moto ainda, você pode zerar quando você abastece, e ali seriam os litros de combustível. Essa aqui é a média de km por hora que a moto vem mantendo, voltagem da bateria, e volta para o consumo, ah, esse aqui sim é o consumo instantâneo, não, perdão, ali é o consumo médio. E você consegue mudar, vou mostrar para vocês o botão, aqui no céu, você vê tripiá, tripi b, lembrando que aqui você pode fazer duas médias diferentes, caso você queira fazer um comparativo nela na cidade, na rodovia, você zera o tripiá, anda na cidade, depois vai zera o tripi b, anda na rodovia, e vê como que é o consumo de cada. Apertando, continuando na parte de cima aqui o céu, o 7 é onde você consegue zerar as informações aqui, mexer na parte da direita, e o céu é onde você vai mudando as informações aqui como o odômetro e o tripi que você quer, são só essas três funções que você consegue acessar através do céu, essa pequinha aqui, beleza? E é isso, aí você vê alguns indicadorzinhos aqui em cima, o ABS, se você ligar a moto, estiver andando com ela e o ABS permanecer ligado, significa que ele não está funcionando, tá galera? Indicador de neutro, e também aparece aqui o indicador de marcha, beleza? Eu espero que eu tenha abordado tudo aqui antes de começar a andar na moto e falar mais dela pra vocês. Bom, como proprietário, estou satisfeito com ela até aqui, nada pra reclamar, a não ser o freio dianteiro, que agora que ele está ficando bom, mas no começo me assustou um pouco, eu percebi que esse freio, ele demora pra responder, mas o vendedor tinha falado pra mim que com o passar do tempo ele ia melhorar, e isso está acontecendo de verdade. E... a moto vai bem na cidade, vai bem na rodovia, muito macia, gostei demais, tem uma resposta boa de aceleração, resposta boa do motor, sem dor de cabeça até o momento, até porque também a moto é muito nova, né? Agora vamos dar um rolê e vamos falar dessa moto aí pra vocês enquanto eu piloto. Essa moto aqui, galera, o que eu gosto mais dela é a versatilidade, é uma moto que vai tão bem na cidade quanto na rodovia, muito boa pro trânsito no dia a dia, econômica, fazendo aí 30, 32 km por litro, vai muito da forma como você conduz a moto também, uma tocada mais forte ela vai fazer menos, obviamente, e se você anda com garupa também, ou seja, o peso agregado na moto também vai fazer com que ela consuma um pouco mais. Mas isso é em qualquer moto, né? E a coisa que eu achei bastante interessante é que logo no meu primeiro contato com essa moto eu achei muito fácil a ciclística dela, adaptação muito boa e vai até bem como primeira moto aí pra quem tá chegando agora no motociclismo, tá adquirindo a sua primeira moto desde que você não seja tão baixo, já que ela é uma moto com uma altura considerável, você vai ter um pouquinho de dificuldade se você tiver aí menos de 1,75. 1,80 seria a altura perfeita pra ela, que é a minha altura. A moto fica certinho pra eu conseguir manobrar, colocar as plantas, os dois pés no chão e isso facilita muito a minha vida. Não que pessoas mais baixas não consigam andar, a diferença vai ser a praticidade aí em algumas situações, semáforo e manobra, por exemplo, com ela parada. Outra coisa que eu destaco nessa moto, ela já é bem pensada pro nosso tipo de asfalto, aguenta bem os buracos do dia a dia, valeta, lombada, aqui na minha região tem bastante e ela se adapta muito bem a isso. O torque pra ultrapassagem considero excelente, a facilidade para driblar trânsito com ela, também é muito boa. É uma moto aí que vai limitar a 156 km por hora aproximadamente, moto boa de revenda, tanto é que tem concessionários que já falou que quando eu quiser trocar de moto, pega ela na troca facinho, lógico que lojistas aí vão oferecer menos se eu fosse vender no particular, mas eu acredito que no particular também eu não teria dificuldade pra vender pelo segmento da moto e por ser uma ronda, tem essa facilidade de mercado. ponto negativo é o freio dianteiro dela, levei um tempo pra me acostumar, ela espejou 3008, acho que tá limpa, só mudando um pouquinho aqui o assunto do vídeo que eu gosto desse carro. Mas, voltando aqui, o freio dianteiro eu levei um tempo pra acostumar, ele é bem xoxo, demora pra responder, agora que tá passando o tempo ele tá ficando melhor. O vendedor já havia me informado isso, que o freio dianteiro melhoraria com o tempo. E... moto confortável pro garupa, também confortável pro piloto, não fica batendo capacete no trajeto e tem força pra carregar os dois pra cima e pra baixo de boa. Velocidade de cruzeiro aí, sem forçar sozinho, consigo manter 120, 125 km por hora de sexta marcha, você vê que a mão não tá forçando muito, passando disso, você vê que ela já começa a goelar um pouquinho, você consegue também, aí com garupa uns 115, 110 km por hora, sem muita dificuldade. Dá pra manter o 120 também forçando um pouquinho mais, como eu falei, você agrega peso na moto, ela vai acabar tendo que aumentar aí a força que ela faz pra poder manter determinada velocidade. O que eu gosto muito nela também é a postura, você fica com a coluna bem retinha, não tem qualquer dificuldade pra relaxar durante o percurso, ela tem uma pegada trail mesmo, e você fica com a posição das pernas de um jeito que não vai te prejudicar, não vai gerar e não fica com o joelho tão flexionado, o que ajuda também pra uma longa viagem. tá vendo que de quinta eu tô quase a 120 por hora 8000 giros, eu jogo sexta ela alivia, aí ó, 120, tô numa subidinha, dá pra manter essa velocidade, antes de chegar ali na faixa vermelha do giro você percebe que é uma velocidade cruzeiro boa pra se manter e assim, da versão que eu testei na ronda logo quando lançou aqui a adventura que tem a bolha essa aqui você acaba a versão standard você acaba tendo mais atrito com o vento você percebe que você acaba segurando um pouquinho mais a moto né com esse vento todo batendo no tronco mas o lado bom é que eu consigo pelo menos não ficar com aquela turbulência na cabeça já que o vento da adventury joga tudo na altura do capacete pelo menos pra minha altura vocês viram que eu vim acelerando de sexto na descida nem fui tentar fazer top speed mas deu pra chegar ali no 150 ela corta um 5.6 na subida você vê que ela cai um pouco essa já é uma subida considerável por isso que eu falei que velocidade cruzeira 120 vai muito do embalo que você pega também pra conseguir fazer mais do que isso e ela tem uma suspensão macia galera quando você passa em valeta lombada não é um impacto forte talvez pilotos mais acostumados com motos como a lander 250 por exemplo que ela tem uma suspensão mais rígida acaba alguns até preferem esse estilo que você passa ela dá só uma balançadinha e já segue viagem aqui você passa ela dá uma fofada antes uma saltadinha justamente por ser mais macia mas tem como você regular isso aí o gostoso dessa moto é que ela é bem levinha você percebe isso pilotando ela e é por isso que eu falo que na cidade vai muito bem também muito prática e por ela ser alta dependendo se você vai andar no corredor a altura daqui do guidão do seu retrovisor não fica topando com os carros se for uma caminhonete um SUV a conversa já muda né mas é isso galera lembrando que ela tem embreagem deslizante e assistida que vai muito bem deixa a pilotagem mais divertida uma entrada e saída de curva por exemplo lógico que a proposta dela não é você ficar fazendo curva como se fosse uma esportiva mas acaba deixando ela mais segura até em caso de você errar reduzir antes da hora por exemplo você vai contar com o freio motor puxando pra trás mais forte porém ela não vai derrapar e a embreagem dela é muito macia a aceleração também apesar de não ser acelerador eletrônico ele é bem sensível e aí você percebe que a qualquer toque ela já está respondendo e eu gosto muito da da embreagem dela a suavidade que é e é isso aí galera vou ficando por aqui forte abraço espero que vocês tenham gostado do vídeo então a minha opinião como proprietário se vocês gostam da moto vale a pena e feliz com ela até aqui beleza tamo junto